Vou cantar, meu amor, círculo do farol, eis-me aqui, Senhor, venha abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando Tua voz, creio em Ti, Senhor, nas pecadas deixadas por Ti, vou adiar. Vou falar do Teu coração, com ternura nas mãos e na voz, pro calmar que a vida tem mais, do que aqui ou o que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como boatas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. E é você a restaurar o coração, fonte de vida, voltar a prontar, pra nos alimentar.